Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma ambulância deixou dois homens feridos na tarde da última segunda-feira, dia 1, no centro de Rolim de Moura. Segundo informações, os dois homens ocupavam a motocicleta e seguiam pela avenida 25 de agosto, sentido rotatória, quando colidiram transversalmente com uma ambulância, que era conduzida por um homem e seguia pela rua Barão de Melgaço, sentido Santa Luzia. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou atendimento aos ocupantes da moto que foram encaminhados à unidade de pronto-atendimento com ferimentos leves. O condutor da ambulância, que pertence à Prefeitura de Santa Luzia do Oeste, não ficou ferido. A Polícia Militar e a Politec também foram acionadas e registraram a ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas.